Atrás do meu amor, ela acorda no set Eu tô com a minha rua, gravando uma estrela Em cima da beat, eu pulo, splashdown Em cima do vídeo quebrar Eu sigo contando esse cash Eu tô preso no meu corpo Cê choro não sai da minha mente Vite dentro da minha house Amor, quando ela me chama de tempo Fica ciente que eu sou uma do nada Eu não posso confiar no cê choro Com tampas em volta Você é a única que me deixa uma bitch Esse é por causa do meu estresse Eu tiro, só quero esquecer dessa roda Grava no plan, pra esquecer dessa roda Fica essa roda Eu faço plug pra esquecer dessa roda Mas eu não te juro, eu acho que até demorou Eu só tinha você do meu lado Mas meu coração tu quebrou Você me tenta se batendo na mente Tudo que eu faço eu lembro de você Eu sempre tento assim em frente Mas juro, vai ser difícil de esquecer Acho que eu tô consciente O coração frio, mas lá fora tá quente Toda me pega pensando na gente Só acordo pra te ver Só acordo pra te ligar O que você fez com todas as cartas que eu te dei Eu sinto que tu vai voltar Eu fiquei cansado com o tempo Mas juro, eu te amei O choro nem te leva pra outro lugar Movimento cast, tu sabe Eu não posso parar Se a saudade bater Não liga se sabe onde me encontrar Não liga se sabe onde me achar Só pra se não seja for só outra vez Desculpa se eu te magoei Eu te perdi, tu tentou me encontrar Tu lembra quando eu tinha 16 Demorou uma cota pra tu me notar Eu não entendo porque tu me deixou Eu não posso mais me pegar nessa sua luz Eu tô afo de rosto 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 Eu tô afo de rosto